E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje Estamos de volta para mais um vídeo de Noob Experimenta aqui no canal E dessa vez experimentaremos a versão mais recente do mod Pixelmon Que, como o nome já sugere, é o mod que insere pokémons e outras particularidades desse mundo aqui no Minecraft Mas a maioria de vocês já deve saber disso Porque muitos de vocês, muitos mesmo inclusive, pediram para que eu trouxesse Pixelmon para o canal Eu já trouxe faz mais ou menos um ano Não lembro na verdade a data Talvez tenha sido mais, acho que foi mais de um ano já Entretanto nunca cheguei a fazer uma série ou conhecer detalhadamente o mod Eu sei galera, que comparativamente com o Pokécube, que eu joguei bastante aqui no canal Esse mod é mais completo e mais complexo O que é bom por um lado, um pouco ruim por outro Mas que é interessante de toda maneira Deixa eu ver então aqui, pegar um pokémon inicial que eu nunca peguei antes O clássico Charmander, que é o meu preferido dentre os iniciais Acho que vou pegar o Tepig Nunca peguei o Tepig, vou pegar agora Peguei o Tepig, peguei o Tepig Tepig é meu E o que eu sei galera, eu sei primeiramente Que eu posso aumentar essa renderização aqui Tem uns pokémons aparecendo Deixa eu ver aqui as configurações Opções Tem umas opções novas aqui, no Minecraft inclusive Renderização é aqui agora? Nem disso eu sabia 6 chunks Aumentou um pouquinho mais né Vamos colocar muito grande também não, né Pra não dar muito lag Ia ficar muita informação aqui Pro vídeo ficar gigantesco Tá bom Acho que tá bom assim agora Tá bom assim Vamos dar uma olhada aqui, quem são vocês? Acho que são os treinadores né Level 28 maluco Rapaze Tá esforte hein rapaz Tá esforte Tem outro maluco aqui Como é que eu encaro esses malucos? Não quero fazer isso não né Vou acabar perdendo aqui né Não é uma boa opção aqui pra minha pessoa Ficar enfrentando eles Mas é bom galera, ver aqui o visual dos pokémons Como vocês podem ver já tem um Senchuru aqui Até forte né Level 20 E como vocês podem ver Ei Senchuru, para de correr de mim maluco Fica aí parado rapaz O povo quer ver você Deixa eu fazer uma coisa aqui galera Vamos fazer uma coisa aqui Vamos meter um cheat aqui Malandro Cheatzinho malandro aqui E no Big Game Não precisa nem digitar o cheat mais né Nem isso galera Eu sei mais fazer Acho que é Game Mode 1 né Beleza Isso aqui ainda acertei Vamos buscar então aqui Os cheats Pegar umas Master Ball aqui Algumas Tá 64 Tá um bom número Tá um bom número aqui 64 Vamos sair então dessa parte Beleza E vamos pegar alguns pokémons Com essas Master Balls aqui Pra vocês verem o visual deles Sem que eles corram de mim né Ó tem uns Dicletes aqui Olha o barulhinho que eles fazem aqui na minha orelha Senchuru Entra aqui maluco Tá até barulho demais né Acho que é melhor reduzir um pouco até o som Onde é que fica o som aqui Idioma Controle Browse Música e sons Volume geral Vamos colocar aqui 24% Não é porque 24 vocês sabem Não Vamos colocar 25 Só pra evitar o preconceito Beleza Concluído Maravilha Vem cá Senchuru Deixa eu pegar você Como é que pega Ah Botão esquerdo Ok Animaçãozinha interessante Aqui pra pegar o pokémon E ele vai aparecer automaticamente aqui na minha equipe Aqui não é como um pokécube Que tem um risco né De se eu não recolher a pokébola O pokémon não fica pra mim Se eu jogar a pokébola e pegar é meu Independente de onde eu esteja O que é bem interessante Aqui do lado esquerdo Como vocês estão vendo Fica a minha parry né Como os pokémons ali que eu tenho no momento E eu posso ocultar o nome deles O HP e o level Se eu clicar no O Aí fica oculto Se eu quiser mostrar de novo Eu abro isso aqui Eu posso olhá-los mais uma vez Tem uns stinkzinhos ali né No canto Tem um Vibrava aqui Ah eu queria mostrar o visual pra vocês Esqueci de fazer isso Ó eu tenho um Goldark Vem cá Goldark Vem cá Vem cá queridão Seja bem vindo Tem até animaçãozinha Como vocês podem notar né Do encolhimento do pokémon Pra entrar na pokébola O que demonstra realmente Uma atenção ao detalhamento Impressionante Sei querer puxar o saco né Mas já puxando Ó tem um Psyduck aqui Ok Entra aí Psyduck Vamos recolher mais essa Ultra Ball Por que que eu passei por cima dela né Hábitos de Pokécube galera Aqui é difícil perder Se passar por cima da pokébola Pra recolhê-la Temos aqui um Número Vem cá Número Eu quero pegar você também Só porque eu quero pegar mesmo né Não tem nenhuma motivação aqui específica Uma coisa galera Como é que ele tá mudando De quem O que é isso Oi Quem é que tá aqui galera Um pokémon invisível Jesus Meu Deus galera Meu Deus Tem um espírito aqui Nossa senhora Vou chamar um exorcista Ok Vem cá querido Vem cá querido Vou salvar você Dessa criatura aí É invisível que está existindo Recolhemos aqui galera Mais uma Uma Ultra Ball E conquistamos uma proeza né Que foi conseguir 1% Da Pokédex Olha só 1% da Pokédex 5 pokémons Se você calcular direito né Então Tem 500 pokémons para serem pegos aqui Não é isso É Se não tiver feito uma conta muito maluca né É isso aí mesmo O que que eu ia mostrar Que eu esqueci É mostrar meus pokémons aqui Pra colocá-los pra fora É muito simples né Joga o R aqui Aí você joga o primeiro selecionado Aqui no caso é o meu Tepig Que é bem pequenininho o Tepig Então esse é o tamanho mesmo real né Só tem o Tepig diminuto aqui Em relação a mim Eu acho galera Que esse jogo tende a respeitar aqui O tamanho real dos pokémons Entretanto o Tepig em relação a mim Tá parecendo um pouco pequeno demais né Eu acho que não é esse tamanho só não né Ou será que é Tá muito pequeno galera Esse Tepig aqui comparado a mim né Talvez seja comparado entre eles Em relação a mim não seja perfeita A proporção Talvez seja isso Ok Porque esse Tepig virou galera Praticamente um camundongo Perto da minha pessoa É Olha o tamanho dele Tá fazendo agora uma curvatura ali Não Uma com balê Ok Tepig Vocês podem ver também Que a sombra dele é um pouco Errônea né Mas aí também galera Exigir demais Que a sombra do pokémon Seja perfeita E do Big Gamer Tá exigindo muito Seu palhaço Deixa eu passar por aqui Temos ali mais uns Duggy Trios Que agora quis me Atalhar contra mim né E é claro que eu vou morrer galera Nessa Nessa birosca aqui Fight Não dá pra correr não Peraí Tem o Rip Deixa eu voltar aqui Tentar correr Não posso escapar Ok Vamos tentar mais uma vez Duggy Trios atacou Eu morri Ah não tem o pokémons aqui Esqueci que eu peguei vários Olha lá Godak Godak galera Sentou a bunda Na minha cabeça Poxa Godak Como é que fica agora A minha vida hein Meu senhor Eu também O do Godak Maluco Que isso rapaz Tá de propósito Ou não Vara essa birosca Godak Tá muito espiroso Ok Vamos meter aqui Um golpe aquático né Que deve ser bom Nesse contexto Vocês podem ver Que a animação de luta Tem uma certa limitação né Só sei que ele tirou Pelo menos o rabo Da minha cara Já foi bom né Já foi bom Esse golpe nem dá dano Pelo jeito O Duggy Trios tá de boa ali Né Tá de boa Vamos dar um Fury Swaps então Ok Fury Swaps nele Tá bom Errou o golpe Caraca Maluco Vamos lá acertar Um golpezinho aí Godak Ok Acertou um E foi lançado A 500 metros de distância Critical Hit Ok Vocês podem ver Galera que o mod Tem limitações claras Aqui né As batalhas São muito sem noção Mas tudo bem Ficou um gira gira Inclusive Tô até ficando Tonto já Ok Vamos lá Fury Swaps Vence aí Godak Vamos lá Critical Hit Ok Fury Swaps de novo Tá beleza Vamos tentar esse soco Mais uma vez É Não dá dano Essa Birosk Vamos lá De Fury Swaps Aqui Vamos ver se é Essa porcaria Godak Não Ainda não E acertou 5 vezes Acho que esse Duggy Trios tá forte mesmo Level 30 Tá forte Não muito Mas tá forte Ok Vamos encerrar Essa Birosk Encerramos aqui Ganhamos experiência Maravilha Uns burst de leve Ok Como é que eu saio Dessa tela agora Como é que eu saio Da tela Jogo Como é que eu saio Da tela Jogo Ok Beleza Tá de boa Esse aqui Quer que eu ensine Esse negócio Não Tá bom Ah Defense Curve Aqui Ah Posso mudar Vamos mudar Esse aqui Tem um RIP Não vai ajudar Muita coisa Mesmo Então pode ser Aqui Defense Curve Give Up Learning Defense Curve Yes Ok Vai evoluir Ok Maravilha Tá evoluindo Vamos ver a animação Da evolução Galera Aproveitar então Esse momento Evolui Ok Não quero cancelar A evolução Não Quero presenciar Ele virou um cristal Galera E agora Evoluiu Ok Evoluiu Evoluiu No Pignite Beleza Galera Maravilha Temos um Pignite Aqui Quer aprender Outro golpe Então Essa batalha Foi tão positiva Em termos De evolução De level Que aconteceram Aqui Vários Bursts Esqueceu O Water Slide Então Ok Titi Pera aí Ainda tá nessa Quero colocar Isso aqui Isso aqui To give up Não Pera aí Isso Tá certo Beleza Galera Agora sim Voltamos Vocês podem ver Que essa parte Aqui Não é das melhores Ela realmente É mais De acordo Com o jogo Com certeza Até porque Você pode selecionar Os golpes Que o seu Pokémon Vai dar O que faz Muito mais sentido A animação É um pouco bizarra Vocês viram aqui Mas também tem Suas vantagens E desvantagens Comparativamente Galera Assim Nas primeiras impressões Que eu tenho Porque eu não conheço Muito desse mod Mesmo Conheço pouquíssimo Então o que eu posso dizer Nossa senhora Que saco Filha da mãe Deixa eu correr aqui Malandro Ah de novo Não pode escapar E agora entrei Galera Num lugar esquisito Escapei Beleza Vamos rolar peito Então daqui Então como eu tava Falando pra vocês Antes de serem Interrompidos Bruscamente Por esse Camerupt Esse mod aqui Comparativamente Com o outro Nas minhas primeiras Impressões Comparativamente Com o Poké Cube Ele é mais completo Mais detalhado E mais Acho que bem feito Até A gente pode dizer Mais cuidadoso Entretanto Ele é menos intuitivo Porque o Poké Cube Você faz a Poké Bola De maneira simples Joga no Pokémon O Pokémon Anda atrás de você Você joga ele Recolhe a Poké Bola Como se fosse um item normal E tal As batalhas são bem Também seguem Esse mesmo padrão De você jogar a Poké Bola Se o Pokémon Ficar interagindo com você Bater no adversário Como se fossem Dois mobs normais Aquela coisa toda Não tem tanto controle De Pokémon Como você tem Normalmente nos jogos Oficiais Mas tem essa intuitividade Que é interessante E essa simplicidade Que faz do jogo Mais acessível Os jogadores novatos O Pixelmon Como eu já falei É massa completo Entretanto Tem como desvantagem O fato de ser Masso complexo Vocês podem ver Que tem muitos Pokémons Aqui em level alto Logo de inicio Que é complicado Eu acho que se eu mudar A dificuldade Eles reduzem o level Talvez Não estou pensando isso agora Não tenho certeza Se é isso mesmo Não Drauzio aqui Drauziozinho Vou jogar uma outra bola Melhor uma Master Ball Entrar e dar Ah esse aqui é um boss Galera Por isso que o nome dele Está com uma coisa diferente Olha que interessante E como vocês podem ver Ele tem vários recursos Diferenciados Como esse por exemplo Que é um Pokémon boss Tem treinadores Tem insígnias Realmente é bem mais completo Apesar de complexo No comparativo lá Com o Poké Kirby Os dois realmente são bons Cada um com Seus benefícios E prejuízos Ah tem um Drauziozinho Aqui Vamos pegar o mini Drauzio Então Já que esse aqui não é boss Vamos capturá-lo Ok Ok É meu Maravilha Eu queria achar um centro Pokémon Mas acho que não vou conseguir Teve outro Em outro mapa Que eu gravei aqui um pouquinho Ou melhor Eu testei o jogo Para ver se estava funcionando direito Que eu achei um centro Pokémon Que é bem legal Por sinal Mas aqui aparentemente Não tem Galera Um centro Pokémon Estão perto Até porque É meio difícilzinho Encontrar ele Assim Não é em todo lugar Pelo jeito que tem Pelo jeito Eu sempre falo assim De maneira Não assertiva Olha só que termo Não assertiva Até parece que no Big Gamer Ele realmente sabe falar isso tudo Quebrei aqui Porque eu estou no modo Como é que é o nome Desse modo criativo Então Então Vou quebrar tudo Que eu encostar De maneira muito fácil Mas enfim Como eu estava falando Eu não afirmo com certeza Porque eu conheço muito pouco do mod Mas sei Que deve ser complicado De encontrar esses centros Pokémon Mas tem como Por exemplo Fazer aqui os itens Deixa eu ver Até aqui na seleção de itens Vamos lá Aqui tem as badges e tal Bem bonitinhas Bem variadas Aqui temos o que Os itens para restaurar os Pokémons E tal E outros Os nutrientezinhos Aqui também Algumas belas Bem legal mesmo Aqui alguns itens importantes Para construir Por exemplo Pokébolas Temos aqui Algumas pedras de evolução Que também são bem úteis E outras coisas legais Tem fósseis também aqui Olha só que interessante O que é que tem aqui Itens para segurar Itens bem específicos De Pokémon mesmo E quase ninguém se lembra Ou utiliza Realmente Nas séries tradicionais Como o Bubble Pokémail Aqui e tal Aquelas coisas todas Choices cara Fica e dá bust Alguns Pokémons XP share aqui Olha só que beleza A Leftovers Até o Leftovers Galera tem aqui Eles conseguiram incluir Jesus Aqui temos O que é que é isso Ah tem uns baús aqui Interessante Item finder Gerador de grutas Gerador de grutas O que isso aqui faz Nossa galera Faz uma gruta realmente Ok O que é que era isso aqui Que eu quebrei Não sei galera Só sei que eu gerei Uma gruta aleatória No meio do ambiente Que interessante isso Rapaz Ok Como é que faz Será que faz esse item Será que é como Sugere realmente A aparência dele Parece tipo uma enxada De diamante Algo assim Uma picareta Olha onde tem um Leetwickzinho bonitinho Aqui Quer batalhar contra mim Não é Leetwick Ok Eu quero correr Dá pra ser Obrigado 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 Deixa eu colocar Essa coisa aqui No deserto Pra ver como é que Ela se comporta Deixa eu ver aqui Vamos lá Deserto Campo aberto Pra nós conseguirmos Observar bem Como é que fica O aspecto da coisa Temos aqui Um drapeão ali No cantinho E aí drapeão Beleza Como é que vai Essa vida aí De nhoca estranha Na verdade É como se fosse Um inseto Bizarro Venenoso Deixa eu vir aqui Aqui é um bom lugar Creio eu Beleza Agora fiquei preso Agora era uma cilada Bino Não consegui sair Aqui de dentro Da árvore É Na verdade É como se fosse Uma arvorezinha Só que Tem um item Aqui pra recolher Deixa eu mudar O modo de jogo E ver como é que Eu recolho esse item Normalmente Aqui Ok Modo de jogo Game mode Será que vai assim? Acho que vai Não Não vai desse jeito Ok Só porque a letra Tá maiúscula Será? Deve ser Sei lá Vamos lá Game mode Zero Ok Atualizado Como é que eu recolho Isso aqui Aham Eu consigo Galera um item Interessante Quando eu venho aqui E faço essas grutas Legal O encontro né Porque acredito eu Que devam existir Grutas naturais Aqui do jogo Vou sair então Agora desse mapa Aqui e vou entrar No meu outro mapa Onde eu tenho lá O centro Pokémon Pra mostrar pra vocês Beleza então Galera Aqui no meu outro mapa Como vocês podem ver O mapa de testes Eu tenho aqui O centro Pokémon No meio do caminho Tem aqui o centro Pokémon Aqui tá a máquina de trocas E tal Posso colocar um Pokémon Pra trocar aqui? Acho que não faz sentido Se não tem ninguém Pra trocar comigo né Deixa eu entrar aqui no PC Então aqui tem meus Pokémon No PC Clicando aqui Eu faço a troca E tal Charmander Por esse E tal Coisa e coisa e tal Aqui eu posso excluir o Pokémon Tem várias Box Deixa eu ver quantas tem Que isso aqui eu nem vi 1, 2, 3 Tem Box pra cacete Tem 16 Galera Tem 16 Será que é o suficiente Pra comportar todos os Pokémon existentes? Acho que sim né É bem provável Deixa eu passar por aqui Acho que não Várias cópias deles né Com certeza Mas Vários Pokémon Não tenha dúvida E aqui temos As maquininhas de rilar Pokémon né É só clicar aqui Que ele vai rilar automaticamente Que ele vai recuperar A vida deles completamente Fazer um barulhinho aqui De máquina registradora O que também Ela achou um pouco caído né Porque falta ela A nossa querida e estimada Infernoira Joy Ela não está aqui E nem o barulhinho dela Inclusive também né Acontece De rilar os Pokémons Também não ocorre né O que eu achei um pouco caído Sendo bem sincero Porque não poderia ter o barulhinho né Galera Tanto os barulhos de Pokémons aqui Tem que ter esse barulho De caixa registradora Na máquina de curá-los Mas aqueles detalhezinhos também Que apesar de interessantes Caso houvessem Também não fazem tanta falta Por não existirem Mas é isso galera Muito obrigado Por ter assistido A mais esse vídeo Aqui no canal Noob Gamer Se gostaram Vocês já sabem né Cliquem em gostei E se puderem também Favoritem E ou compartilhem Que isso Ajuda demais Na divulgação do canal E eu agradeço E se não tiverem inscritos Inscrevam-se aqui embaixo Para receber mais vídeos Como esse E como outros Que eu venho a trazer aqui No canal O Noob Gamer E Noob Gamer Você pretende fazer Uma série desse jogo Ainda não decidi Galera Talvez eu faça Talvez eu faça futuramente Depois eu vou decidir Isso direitinho Porque como eu falei Para vocês aqui né É um mod Que me interessa Bastante Mas não sei Se vou me adaptar Com ele Muito bem Vamos pensar Nisso direitinho aí Enquanto isso Eu bato aqui Nessa bruxa E como ela não pode Me bater né Estou imortal Porque é imortal Ok Vem cá bruxa Vem cá bruxa Mas é isso galera Um abraço Espero que tenham gostado E fui